Vem mamando, me mamando, vem, sem borrar o batom Vem mamando, me mamando, vem, sem borrar o batom Novinha, 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 vai agachando com o joelhinho no chão Bota a mão na minha cintura, olha nos olhos, vai paixão Com carinho, vai novinha, desse jeitinho tá bom Mama, eu mama, geral, mama, o frente e o patrão Vem mamando, me mamando, vem, sem borrar o batom Vem mamando, me mamando, vem, sem borrar o batom Se essa novinha não me dá, olhe, olhe, olá, sua safada, você vai mamar Se essa novinha não me dá, olhe, olhe, olá, sua safada, você vai mamar Vem mamando, me mamando, vem, sem borrar o batom Vem mamando, me mamando, vem, sem borrar o batom Novinha, 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 vai agachando com o joelhinho no chão Bota a mão na minha cintura, olha nos olhos, vai paixão Com carinho, vai novinha, desse jeitinho tá bom Mama, eu mama, geral, mama, o frente e o patrão Vem mamando, me mamando, vem, sem borrar o batom Se essa novinha não me dá, olhe, olhe, olá, sua safada, você vai mamar Se essa novinha não me dá, olhe, olhe, olá, sua safada, você vai mamar